Olá, amigos Tubespectadores, olha só, essa é uma câmera digital da Sony, é uma câmera de foto antiga que está quebrada e não vale a pena consertar porque ela tem 0,5 megapixels, sei lá, é antiga, ela deve ter lá seus 15 anos de trabalho, então não vale a pena consertar e para isso eu vou utilizar ela para fazer uma autópsia, nós vamos desmontar para ver como que é o mecanismo interno dela e o que ela tem lá dentro, então para isso eu vou começar tirando, olha só, vou começar tirando os parafusos desse aro frontal e assim a gente começa a desmontar, já vou adiantar um pouco o processo aqui na edição para vocês verem tudo mais rapidinho, já tira um aro, depois sai mais um, aí tem mais um, aí só aí já foram quatro anéis, tá vendo, aí ó, sai um monte de bolinha, ixi cara, começa a cair as coisas, o negócio é complicado, não é tão simples como parece, entendeu, aqui eu vou guardar os parafusinhos para no fim a gente ver o que que deu, ok, ó, já são quatro anéis, vamos separar isso aqui também, outra coisa aqui, vou tirar esses parafusos que é onde liga o flash, porque agora ela tem parafusos para todo lado, eu vou começar a tirar esses parafusos para ver como que ela desmonta, entendeu, aqui tenta tirar o flash, ó, saiu essa borrachinha, essa borracha é aqui de cima e essa borracha ela é onde a gente, é o visor, é onde fica o visor, onde você coloca o olho, agora eu vou tentar abrir a carcaça, ó, saiu essa frente que é onde tem o desenho bonitinho escrito Sony, pronto, já não é mais Sony, né, agora já é uma genérica, cara, não sei como é que esse japonês maluco montou isso, tá vendo, é muito parafuso, cara, é coisa, não sei se é japonês, chinês ou quem é que monta, mas que o cara deve ficar doido para montar, deve, acho que até uma certa parte é robô que faz, mas não é tudo, né, não é tudo feito por robô, eu acho que essa parte final aí de fechar as carcaças e tal, são os montadores que fazem e testa e tal, ó, bem, vamos continuar abrindo aqui, tirando os parafusos e tentar remover a carcaça, ó, saiu a carcaça frontal e aqui vocês já podem ver, ó, ó, que legal a câmera, esse negócio aí parece uma pilha, tá vendo, mas não é, na verdade, ela tem uma bateria, essa aí não é uma pilha, isso aí é um condensador do flash, ó, vamos abrir aqui e tentar abrir a parte traseira dela, vamos tentar tirar a carcaça traseira, né, aqui ainda tem alguns parafusos, tá vendo, vou tirar, opa, ó o cartão de memória, 2 giga, caraca, 2 giga, bom, hein, aqui tirei a tampa traseira, ó, é onde tem os botõezinhos de controle, dá uma olhada como é que funciona, ó, esse botão de controle você aperta aqui e atrás tem um pininho que aciona um circuito integrado, que vocês vão ver mais para frente, um circuito de impresso lá, aqui, ó, vou tentar tirar esse, esse condensador, esse aqui é o circuito do flash, ele faz gerar uma energia alta para poder disparar o flash, então esse aqui é o circuito do flash, ó, ele não é uma pilha, entendeu, vou tirar esse parafusinho aqui, é tudo cheio de parafusos, tô falando que esses chinês ficam doidos, ou japonês, sei lá, cortar essa porra de fio lá, ó, aí, tá vendo, é um condensador, isso é uma peça que acumula uma voltagem alta para fazer aquele disparo do flash, é, é o condensadorzinho, é o circuito dele que faz disparar, tem uma bobininha e um condensador, aqui dentro, ó, já ficou vazio, tá vendo, ele fica na frente, do lado da leite, do lado do lugar que vai a leite, como vocês podem ver, eu já tirei a carcaça de trás, tirei a carcaça da frente e a carcaça, é, de cima, ainda não consegui tirar, tô tirando um monte de parafuso, mas ela não saiu ainda, agora, aqui vocês podem ver a câmera, olha só, dá um look nela, aqui ela toda desmontada, e ela ainda tem esse chassis, esse chassis de metal, tá vendo, agora vou pegar os parafusinhos e vou tirar esse chassis, assim, ó, vou soltar, é que é muito parafuso para tirar, ó, isso aqui é o visor traseiro, é onde a gente vê a imagem, é o visor da câmera, tá vendo, ele é ligado por um flexívelzinho, ó, vou desligar ele, pra gente ver como ele é, é só um flexível que liga ele, um monte de parafuso, ele já é um circuito completo, independente, interessante, né, ó lá, que legal, é isso, é um liquid crystal display, LCD, bem pequenininho, ó, que legal, aqui atrás, tirando ele, você já consegue revelar, ó, tá vendo, por trás dele, o que que tem, um, praticamente um computador, é a câmera, é o, a placa-mãe dela, que tá aqui, tá vendo, tem todos os componentes, a gente vai tentar tirar e ver como é essa placa-mãe, vamos remover mais alguns parafusos, na frente, atrás, do lado, em cima, em cima, embaixo, pra todo lado tem parafuso, cara, é bem louco mesmo, viu, posso te falar, esses japoneses, meu, caralho, e será que ganha bem pra isso, ó, aqui é aquilo onde eu falei, que os botões acionam, tá vendo, as bolinhas, isso, agora aqui, vamos continuar removendo os parafusos, porque não acaba nunca, essa coisa é infinita, sai, desgraça, não sai, tá vendo, tô te falando, cara, tô tentando, isso aqui não sai de jeito nenhum, eu tirei tudo, tirei da frente, de trás, esse aqui não sai, arranca os flexíveis, tira parafuso, faz o diabo a quadro e não sai, vamos continuar aqui, deixa eu tirar mais alguns flexíveis, arregaça, pronto, tirei o, tirei a placa-mãe dele, aqui, tem todos os circuitos, provavelmente pra câmera funcionar, imagino, o do flash, você viu que é separado, né, aqui é outro circuito, esse é o circuito da câmera, era propriamente dito, ó, só, vai um cartão de 2GB aqui, que eu tinha, e aqui é um botãozinho que faz você tirar o cartão, tá vendo que interessante, olha só, aqui tem vários circuitos integrados nessa plaquinha, então, com essa plaquinha, ó, isso aqui atrás, esse é o sensor, esse é exatamente onde, ó, arranquei aqui, o sensor onde você consegue ler a informação que passa pela lente, depois que ela passa pela lente, ela é projetada nesse sensor, ó, bonitinho, né, e se transforma em imagem, aí ela vai ser integrada naquele circuito, ó, esses dois são dois LCDs, um que lê e um que interpreta lá atrás, que você enxerga a imagem, agora, aqui, ó, essa já é a câmera, esse negócio de ferro não sai de jeito nenhum, e ó, a carcaça de cima continua, acho que eu vou perder a paciência com isso uma hora, então, ainda não, não tô conseguindo tirar, é complicado mesmo, deixa eu soltar mais esses parafusos aqui, dá uma apressadinha, vai, tira parafuso, ó, pra te falar a verdade, no total, eu demorei, é, duas horas pra desmontar essa câmera inteira, aqui eu reduzi na edição, entendeu, pra gente poder ver isso rapidinho, mas eu demorei duas horas, demorei duas horas arrumando essa câmera aí, desmontando ela, saiu mil quatrocentos e, olha, cara, não dá pra contar, eu juro que eu perdi a conta, mas eu fiz esse clickbait aí de mil quatrocentos e x pedaços aí pra ficar legal, né, entendeu, deve ser contando os parafusos, né, ó, é bem possível, então aqui vamos continuar desmontando, como eu já perdi a paciência com esse negócio aqui, agora eu arranquei o, eu vou tentar, ó, isso aqui é um prismazinho que tem dentro, é onde faz a leitura, esse espelhinho aí é onde faz a leitura da luz, tá vendo? E passa essa informação pro fotômetro, agora eu arranquei, é, perdi a paciência, não tem mais jeito, cara, eu vou ter que, vou ter que abrir esse negócio, porque não sai de jeito nenhum, deve ter algum parafuso misterioso aqui, ó, aí eu vou tirar mais alguns, ó, tô tirando tudo que eu achei, e pode ver que continua sem sair a tampa de cima, é, tá bom, vai, dá um jeito aí, puxa, força, 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 paf, isso, ficou boa, tá vendo, não teve jeito, cara, tive que dar um arregaço básico aí, então, aí, ó, agora atirando a tampa de cima, você pode ver que tem diversos circuitos conectados lá em cima, entendeu, de novo esse chinês maluco, que ficou ligando esse fiozinho lá embaixo, que eu não sei quem é o japonês, sei lá, olha só, agora é Sony, né, Sony é japonês, agora, vamos lá, ó, são esses flexíveiszinhos, que levam as informações elétricas, tá vendo, são conectores, através de flexíveis, ó, aqui, isso é legal, são aqueles dois controles que tem em cima da câmera, duas bolinhas que rodam, controlam isso, e aqui em cima, ó, aqui dentro, você já pode observar o espelho dela, tá vendo, de um lado, você tem um espelho pela frente, que ele tá abaixado ainda, e por outro lado, vamos tentar continuar desmontando, tá aqui o chassi dela saindo, saiu mais um pedaço do chassi, nisso, vamos tirar, aqui, puta merda, olha isso, coisa infernal, ah, esse é o compartimento de bateria, ó, saiu inteiro, tá vendo, aqui é o compartimentozinho de bateria, aqui é outro kit, ó, então o que sobrou foi só mesmo o miolo, a bagaça do meio, tá vendo, o miolo, repara que ele ainda é tudo mecânico, cheio de coisa, tem dois motores aqui dentro, tá vendo, dois ou três motores que fazem essa câmera funcionar e disparar, porque tem algumas, muitas coisas mecânicas, ó lá, vamos agora continuar, tirando essa carcaça aqui, sai, ó, não sei porque o cara escreve com caneta, bom, essa câmera já tem uns 20 anos, a gente tá em 2022, lá de 2010, é mais antes, 2008, sei lá, aqui em cima, ó isso, aqui em cima do prisma, em cima da lente, tem um circuito enorme, tá vendo, que colaram em tudo, que deve comandar tudo, passa pra cá, passa pra lá, e vai esses flexíveis aqui com milhões de cabos dentro dele, aqui vão tirar mais um componente, que é o prisma, o espelho e tudo mais, que vai aqui dentro antes da lente, ó, esse é o despolido também, esse despolido é onde projeta a imagem, e você consegue enxergar ela pra visualizar antes de tirar a foto, quando você vai tirar a foto, o espelho, esse espelho aí, do meio, ele levanta, ele levanta, e tem mais um mecanismo que é isso aqui, que é o obturador, ó, que é essa cortina, essa câmera, na verdade, ela é uma câmera digital, mas que tem vários princípios mecânicos ainda, tá vendo, isso aqui é a cortina que abre e fecha, ela sobe e desce, isso, ó lá, esse é o espelho, tá vendo, esse espelho reflete a imagem naquele despolido, e através do espelho no despolido, olha aqui, ó, esse obturador abre e fecha, é que eu não consigo abrir e fechar ele aqui, mas tá vendo que ele é molinho, são lâminas igual uma persiana, ó aqui do lado as molinhas, tá vendo, essas molinhas faz subir e descer, ele abre até em cima e volta fechando, e isso dá o tempo de exposição, e o que faz ele funcionar, no caso, é aqueles motorzinhos, olha só, aqui tem dois motorzinhos, tá vendo, interessante, são dois motores mesmo, motorzinho mesmo, motor elétrico, aí ele roda e aquele negócio sobe e desce, eu sei lá como é que é, um puxa, um sobe e um desce, imagina o projetista disso, né cara, o cara é um projeto bem maluco, né, com muito tempo de tecnologia, muita evolução, olha só que legal isso aqui, aqui é o flash, essa porra não sai direito nenhum, cara, bem, aqui eu juntei todas as peças que sobraram, ó, um milhão de parafusos que eu arranquei e mais tudo isso aqui, e daí, ó, fui puxando, amontoei e, olha só, e tralha pra caramba que não acaba mais, tá vendo, ó, aqui a frente dela, repara, tudo isso aqui, se você amontoar de novo, nunca mais vai caber naquele espaço onde era a câmera, é super compactado, entendeu, um milhão de componentes, olha isso, tá vendo, olha o tamanho que ficou, ficou gigante, cartãozão de 2GB, ó, essa é a montanha que virou a câmera, é isso, gente, todo mundo tem essa curiosidade, né, de desmontar as coisas, eu acho legal, sempre gostei, se você gostou do vídeo, ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o like, fazer toda a bagaça toda aí, tá bom, que a gente tá precisando evoluir, ó, quantidade de parafuso, é isso, galera, fui!